E um homem morreu vítima da febre maculosa em Valência, interior do Rio de Janeiro. Quem tem as informações é o repórter Rodrigo Viga. A febre maculosa fez uma vítima fatal aqui no Rio de Janeiro. Foi no município de Valência, no interior do estado. Um trabalhador rural de 56 anos de idade morreu no mês de julho. Mas o diagnóstico sobre a causa-morte só saiu nesta quinta-feira. Esse trabalhador rural teria sido picado pelo carrapato estrela. Que transmite essa febre maculosa. Ele apresentou um quadro de febre, mal-estar e manchas pelo corpo. Foi levado para o hospital escola da cidade de Valência, no interior do estado do Rio de Janeiro. Onde ficou internado. O quadro dele piorou e dias depois o trabalhador rural acabou morrendo. O município de Valência emitiu um alerta para os moradores da cidade. Especialmente para aqueles que atuam em uma área rural de um distrito. Onde esse trabalhador supostamente foi picado pelo carrapato estrela. A orientação das autoridades de saúde é que as pessoas fiquem atentas e de preferência. Quando forem executar e realizar trabalhos em área de mata e de floresta. Usem sempre, se possível, calça comprida, camisas com mangas longas, chapéu e eventualmente até mesmo máscara do Rio. Rodrigo Fiaga.